Começo aplicando papel branco por dentro e por fora da tampinha e aí eu vou aplicar mais cola branca para colar o tecido e remover todo o excesso. Agora com a cola quente e a pasta manaria faço o acabamento, tanto na tampinha quanto na parte aí da união dos dois potinhos. Utilizo a cola quente porque gruda super bem. Já está pronto, agora é só colocar o algodão. Pode utilizar para guardar outros materiais também. Começo aplicando o tecido ao redor de todo o pote, utilizo a cola quente para facilitar e aí na parte interna eu vou aplicar a cola branca. Colo o tecido e agora colei tecido no papelão para colocar ali na parte interna. Por fora do pote, mais cola branca, mais tecido, removo o excesso e agora com o fio de malha trançado faço o acabamento na parte externa. Colei uma flor de fita de cetim e está pronto o organizador. Começo aplicando o feltro marrom no feltro cor de pele com a cola de silicone. Também já vou fazendo aí os outros detalhes com essa cola. E agora um pouquinho de cola quente para colar os dois lacinhos. Coloco um pouquinho de maquiagem. No passo seguinte com o zíper e a cola quente vou fazendo aí a parte superior. Removo o excesso e agora o acabamento final também com a cola quente. Se você preferir pode utilizar o caseado. Fica com o acabamento diferenciado e muito resistente. Cortei o EVA no tamanho de 11x7, aplico a cola de silicone. Agora colo o tecido, dobro todas as pontas. Faço isso em duas partes de EVA. Agora coloco a argola de chaveiro na lateral e colo o outro EVA. Faço o acabamento com a cola quente, prendendo o elástico dos dois lados. Agora colo o post-it e está pronto. É só colocar o fone de ouvido, dobrar e passar o elástico. E agora coloco a cola quente, prendendo o fone de ouvido, dobrar e passar o fone de ouvido, dobrar e passar o fone de ouvido. E agora coloco a cola quente, prendendo o fone de ouvido, dobrar e passar o fone de ouvido.